O deputado Juarez Ponticelli fez a transmissão de cargo de acordo com o regimento interno nesta segunda-feira. O parlamentar vai se licenciar da presidência da Assembleia Legislativa no período de uma semana para cumprir compromissos partidários. Por questões éticas, por princípios que eu defendo, resolvi me licenciar nesta semana, uma vez que a convenção do nosso partido vai acontecer no sábado. Eu vou percorrer o Estado durante a semana e, apesar de não haver impedimento legal, mas, repito, por questões de princípios, eu penso que não deve se confundir a presidência e as questões partidárias com a presidência da instituição. Quem assume a função como presidente em exercício até o próximo domingo é o deputado Romildo Titon, primeiro vice-presidente da Casa. Além dos compromissos como parlamentar, Titon deve cumprir as atividades da agenda da presidência, que prosseguem normalmente nesse período de transição. Temos muitas missões que é recebido o presidente, como também o Código Ambiental, e que amanhã é o dia que eu faria a apresentação aos deputados, daquilo que nós chegamos até agora, o ponto que avançamos, e vamos continuar fazendo normalmente e atendendo aqui também naquilo que for necessário, substituindo o presidente.